Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Bom, e olha só a pergunta. É possível fazer a rinoplastia, que é a cirurgia estética do nariz, ao mesmo tempo que uma cirurgia para melhorar a respiração, como o adenoide ou desvio de septo? Quem responde? A doutora Clarice. Boa tarde, doutora Clarice. Boa tarde, Maíta. Respondendo a pergunta se é possível fazer a cirurgia estética de nariz da rinoplastia associada à cirurgia de desvio de septo, é possível sim. Inclusive, é preferível fazer as duas associadas, quando o paciente quer. Quando a pessoa tem um desvio de septo obstrutivo, que está causando sintomas de obstrução nasal, e opta por fazer a cirurgia de correção desse desvio, é tirado um pedaço dessa cartilagem aqui da região do septo nasal, do meio do nariz. Quando opta por fazer também a cirurgia estética junto, essa cartilagem retirada do septo nasal é que vai ser utilizada para a confecção dos enxertos para montar a estrutura do novo nariz. Foi um prazer participar respondendo a esta pergunta. Muito obrigada e até a próxima!